Bom dia meus amigos Começando mal um vídeo aí Bora ver Tá, deu chofer moral já passou aqui na pista Vamos aí vai ir pro São Caetano, né? É de Caruaru, mas lá onde eu fico é São Caetano Bora se vai, bora Coitinho Vamos aí Tá, tá andadinho, cabra já tá boa Bora Olha o bichão aí Faremos aqui no Naldinho, comemos um café pra ir pro ponto Cheguemos agora, chama Pra ver o que tem por aqui pelo Paite do Poço Depois fica ali, né? Pra ver a galera Dênis vai ficar lá no Caruaru É bom que eu digo quem tá vindo e eu digo pra ele quem vai pra lá, né? Só o ouro Já peguemos, já peguemos uma cena aí Mostrar aqui pra vocês Tá, deu Pra eu filmar ele Aí é o carro que o Vaqueiro e o Vaqueirinho andavam Não sei quem é que tá não É gente boa, chamou na seta ali Essa é furado, daqui do posto Gente boa Deixa eu tirar a foto aí Pega rapaz, chama Aqui O cara dá uma puxada assim Tá na moda, né? É É, só teve eles mesmo Tirei foto desses daqui Bora aguardar aí Ver o que é que rola, né? Chama Passou um convô e massa aqui agora, meu velho Mostrar os adesivos ao meu brother aí Olha o homem aí, ó Dedé E aí, galera Tem bigão Nós aqui rarando como sempre É A galera para pra descansar e os homens vai rodar, rapaz É, rapaz Que rarão de nós Eu vou Aí, ó Boneco encostou aí pra chora E aí, ô patrão Tá bom, não? E a rua? Só o ouro, hein? A narra aí do homem Chama Olha o homem aí, ó Olha o homem aí, ó O homem do Bodinha Tá bom não, brudinha Tá bom não, brudinho Só o ouro, hein? Carradão, não é? Sumido? Sumido não, você não quer passar por lá? Eu passei e tá dormindo Não Que é isso? Dormir o cacê é você, macho Carradão, chama Cozinhar Cozinhar a batata da hora Hehehe Aí, ó Bastão Chama Até que parecem o espelho A boca do bicho Três da sessão Galera, batinou, hein? Descoxinou, hein? Bonito, velho Boa, galera Parando aí E aí Eu Faustão Da selfie Por que da selfie? Por que faustão da selfie? Eu vim aqui no status, rapaz Dá uma oi pra carreirinha Agora nós tá no ponto da 104 Já é de tarde agora O video não é nem termineu O meu filme é embora Mas é o mesmo dia É domingo ainda Só que é de tarde agora Eu vim aqui só pra gravar um Chofé moral que vai passar E depois vou pra casa Tava tirando os prints ali dos vídeos Mostrar a vocês depois aqui Tá querendo até chover, velho Deu boa, viu? A câmera quer descarrega Quer dizer, descarregou, mas Tirei a bateria dela Deu uma soprada aqui Parece que ela carregou um pouquinho Deu que fazer o vídeo aí Então, galera Aqui é Tô em casa Mostrar a vocês aí Só que não Que roubo aí Aí no fim agora aí do dia Eu já tava aqui em Toritama Não deixava vocês já tavam que foi aí Esse é o Marco Pai de véu E aqui tá A cena aí Passou também Chofé moral lá De um chuchu Acho que já não tava mais Eu não Moral Galera aí Logo mais vocês veem a cena aí Tá bom galera Marça Deus abençoe todos aí Obrigadão Comprar mais um vídeo É nóis Eu não sei o que vocês veem o que vocês veem